É visão para refineria, com o Leo, com o TACO, EPLAN, com o Hydrogen e também Eagle Energy, mirando com... nós temos um pari-luna, nós estamos escutando muito de Eagle Energy. Ok. Fibriuário, agora, eu vou viajar para a Holanda, junto com o Utility Center e RDA, para nós chegar a um entendimento com o consórcio na Nord-Holanda, com a desenvolver a primeira Hydrogen Valley na Europa. E me pedem que Aruba te promete, na Aruba Water Construir, desenvolver e promover a Hydrogen Valley na nossa região. Para sobrar, agora, eu vou dizer, isso é um que chega a promover a beber água limpa, nós queremos desenvolver a Hydrogen Valley também, para sobrar, e também tem uma inversão, Leo, muito grande. para sobrar, é um... Hydrogen Valley é um componente de inversão, de um consórcio e um número de grande reputação, onde está conectando tudo o que está em energia alternativa, limpa, por exemplo, é uma combinação de windmolen, solar parks, production facilities para eléctrolysis, e gente tem conexão, distribuição, é um processo que requerir um... um valley, não? É também um... Hydrogen Community de Inversão, que, por exemplo, na Holanda, está passando, e o que eu compro, é mais de 9 bilhões de euros de inversão. Eu vou me comparar Aruba com Europa. Mas, em mesmo em inversão, e o que eu vou fazer na Holanda para a Europa, nós temos inversão em Aruba, não somente para Aruba, mas para nossa região. O que é que está na nossa região? Caribe? Sur América? Centro América? Eu me conveni, como me enriquece a energia, que nós estamos em frente ao desenvolvimento de Hydrogen Valley, nós estamos em frente ao desenvolvimento de Hydrogen para a nossa região. Então, o benefício econômico está grandíssimo. E agora, como eu vou sonhar, nossa sonhar, nossa sonhar é um bom sentido de palavra, nossa sonhar é um pé de batera, para conseguir a presença, a atividade, a operação, para duração larga, para nós unir, nós iremos, para nos ajudar, e nem um benefício de mim, mas, claro, o que você pode fazer, ou você quer fazer de acordo com a mim, nós temos o lago de hoje, nós temos o comício de mudançar, nós temos o passo de mudançar, nós temos o comício de mudançar, nós temos o valor de hoje se a mudançar, e nós temos o sít de hoje. será. Há um momento para nós tomar uma decisão na Ruba para nós atrair a indústria através de empresas com credibilidade, com trajetória e com pulmão e força financeira e econômica com um compromisso a longo termo com os países. E se há algo como que humildemente faz uma diferença para os países como ministro de energia, está procurando para hora e zona de refineria o modo de desenvolver a que 50 anos a generação colombiana é fruto do benefício de funder durante o termino do governo aqui no Saponês. Por isso, tem gente que se aconha, já acaba um ano e... Quanto tempo no governo acaba um ano e quantos anos? Um ano e cinco anos, quatro anos? Um ano e quatro anos passa a cava. E está um ano e quatro anos de empenho para me convencer que, ademais, que 2023 está um ano de união e positivismo, e está um ano de vitória energética para os países. Onde nós conseguimos o desenvolvimento de full zona de energia para os países. e sete funder como que é lá que atrás o governo de Aruba que é lá que atrás tem a visão que nós acordamos como governo do enquadro de nossa coalizão também MEP-RAIS. MEP-RAIS. MEP-RAIS.